Fala! Fala! Fala, Jovem! Lá vem ela com suas alegorias Chapéu, vestidos, fantasias O olhar te enreda em fundos, é O corpo anuncia morte súbita num vulto A bruxa, a bruxa A bruxa, a bruxa Em noite de lua cheia, ela se agiganta É, em lua nova, na lua nova Chega a mansa, mansa, mansa A bruxa, a bruxa A bruxa, a bruxa Toda mulher tem Toda mulher é Toda mulher precisa Se encontrar Mulher do bem Que a todos convém Mulher do mal Fica espreita Feito um animal A bruxa A bruxa A bruxa E para aqueles Que não acreditam Natal Outro dia mesmo Outro dia mesmo Cruzei com uma dessas Pela estrada Eu colhi suas pétalas Me lambusei em seu mel Até hoje não sei Se estava no inferno Ou No céu A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa Hahahaha Olá, está começando mais um programa Fala Jovem, uma iniciativa da TVA, que é o canal de televisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E hoje nós estamos na maior cidade do nosso estado, em Joinville, na Faculdade Sociesc, no campus Boa Vista, com os alunos de Engenharia Civil e também de Arquitetura. E começamos o nosso programa, é claro, sempre com boa música. Samuel Moraes Souza, muito obrigado pela sua participação. Depois a gente bate um papo, para saber um pouco mais sobre a carreira. Obrigado, boa noite. Também conosco está o deputado estadual Patrício Destro. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa Fala Jovem. Obrigado, Arão, obrigado a todos que estão participando também, cada um dos alunos e professores. Eu acho que hoje nós teremos aí uma hora de boas discussões, falando sobre um tema que é importante para eles, que é o crescimento profissional e o mercado de trabalho que cada um vai percorrer nos próximos anos. O deputado estadual Patrício Destro estudou jornalismo, é repórter de televisão e também apresentador. Ele foi vereador por dois mandatos aqui em Joinville, cidade de onde ele é natural. Foi eleito deputado estadual em 2014, propôs a bancada dos aeroportos e portos e também é presidente da Comissão de Proteção Civil. Conosco também está a nossa especialista, psicóloga Lise Chaves. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero de alguma maneira contribuir. Eu imagino que todos aqui estão ou já entrando no mercado de trabalho ou se preocupando com essa entrada. E a minha presença se deve a esse conhecimento e essa experiência na inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Legal, então. Bom, a psicóloga Lise Chaves, como eu falei, é formada em psicologia e atua como consultora na área de gestão avançada de pessoas. Também é mestre em administração, especialista em psicologia do trabalho e psicologia organizacional. E também é professora da Fundação Getúlio Vargas, aqui e também aqui da Sociesc. Completando aí o nosso time de especialistas, conosco também a professora Dilarimar Maria Costa. Seja muito bem-vinda ao Fala Jovem. Boa noite a todos. Boa noite, Arão. Boa noite, alunos. É um prazer para nós da Sociesc estarmos com esse programa aqui, com essa atividade, porque proporciona aos acadêmicos uma discussão, um debate sobre o mercado de trabalho. Quer se eles já estejam neles ou então pretendem ingressar. Então, a nossa contribuição é válida nesse sentido. A professora Dila é a coordenadora do curso de engenharia civil aqui da Sociesc e também é mestre em educação. Bom, o programa Fala Jovem tem como objetivo aproximar a Assembleia Legislativa da Juventude Catarinense. Nós vamos até a universidade, montamos o nosso cenário, o nosso estúdio e debatemos algum assunto que seja de interesse dos estudantes. E hoje, aqui na Uni Sociesc, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho com foco na engenharia civil e também na arquitetura. Bom, o Brasil vive, como todos nós sabemos, um momento complicado aí na economia. O reflexo é sentido diretamente na geração de empregos. De acordo com o IBGE, até no mês de março, a taxa de pessoas desocupadas, se comparado com o mesmo mês do ano passado, teve um aumento de 23,1%. Isso significa que 280 mil pessoas a mais estão na fila do desemprego. Para que a gente tenha uma ideia aí, também no mês de março, a taxa de desemprego chegou a 6,2%, o pior índice desde fevereiro de 2011. Mas quando nós falamos em Santa Catarina, os números são mais otimistas. O nosso estado é líder na geração de empregos. Mas é momento de ficarmos alertas aí ao mercado de trabalho. Professora Lise, vamos iniciar o nosso debate com a senhora. O mercado de trabalho, como nós falamos, num momento de crise, de que forma que o jovem deve enfrentar esse momento no nosso país? Principalmente esse enfrentamento se dá pela persistência. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que nós assessoramos que procurar um trabalho dá trabalho. Isso é um fato. Então a gente tem que ter método, tem que ter um objetivo bem definido, tem que mapear as empresas que nos interessam e por que elas nos interessam, e efetivamente fazer uma campanha, se apresentando, buscando conhecer pessoas que atuam nessas organizações, buscando referências, buscando entender o que vocês trazem que pode contribuir para essa empresa, ou seja, o que vocês vão botar na vitrine, como é que vocês vão atrair essa empresa, gerar interesse dessa empresa pela pessoa, de cada um de vocês. Então, por isso que procurar trabalho dá trabalho. Não é uma coisa que cai do céu. Se vocês prestarem atenção nos jornais do Estado como um todo, é muito raro a gente ver um anúncio de emprego. É muito raro mesmo. Mas tem muitas oportunidades. E para os cursos, especialmente das engenharias, existem oportunidades infinitas. Porque a gente encontra engenheiro desde trabalhando na área de tecnologia da informação até na gestão estratégica das organizações. A arquitetura também tem todo um espaço que vai muito além do espaço da construção civil. urbanismo, toda uma questão de mobilidade, a questão da inclusão do indivíduo num espaço físico, numa condição de moradia, de trânsito numa cidade, de locomoção, enfim, que lhe traga não só conforto, mas que lhe traga também uma percepção de satisfação do local onde ele habita, pela sua estética, enfim, que vocês são especialistas nisso. Então, assim, mercado de trabalho existe. Só tem que procurar. E o trabalho é procurar o trabalho. De verdade. Legal, professora. Agora, deputado Patrício, nesse momento aí, os homens públicos precisam ficar em alerta até para buscar formas de minimizar essa crise, não é mesmo? Vou trazer alguns dados importantes de Santa Catarina para falar sobre a questão da crise. Nós somos brasileiros e essa não é a primeira nem será a última das crises que nós vamos enfrentar. Eu acredito que é num momento como esse que nós vamos conseguir realmente se superar. Eu acho o seguinte, nós vivemos num Estado privilegiado. De todos os 26 Estados brasileiros, nós somos o único, ou pelo menos o último, que consegue, que entra na crise. De todos os Estados, vocês podem ter certeza disso, nós vamos ser o último Estado a entrar na crise. E, quando a crise acabar, nós seremos o primeiro Estado a sair da crise. Por quê? Porque nós somos um Estado privilegiado pela nossa formação geográfica, pela nossa localização, mas, principalmente, pela nossa população. Porque nós conseguimos diversificar o nosso trabalho em Santa Catarina. Você vai no oeste do Estado e vê uma agricultura muito forte. Você vem aqui para o litoral norte, você vê a parte de plástico, metal mecânico e tudo mais, muito forte. Você vai para o litoral, é a questão do turismo, você vai a Blumenau, é o setor têxtil, você vai a Criciúma, é a questão cerâmica e assim vai. Então, nós temos um Estado diversificado, onde, quando entra a crise num setor, o outro setor acaba superando e ajudando a economia. Isso é bom para nós. Isso é bom para vocês também. Porque nós somos um país em desenvolvimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos muito ainda para construir, para conseguir nos superar. Porque é o seguinte, você imagina o que é uma crise na Europa. Quantas pontes a Europa tem que construir? Quantas rodovias a Europa tem que construir? Pouquíssimas. Tudo já está pronto lá. É muito mais difícil para eles fugir de uma crise do que para nós. Porque, quando nós chegamos numa crise, nós somos obrigados a investir mais ainda no setor de vocês. Porque nós vamos conseguir fugir da crise fazendo o quê? Construindo. Nós temos que abrir estradas, construir portos, aeroportos. Nós temos que baixar o desemprego, criando oportunidade de emprego. E o país já nos ensinou, desde 2008, que as oportunidades aparecem através da construção civil. E foi graças a ela que nós passamos pela crise de 2008, uma crise mundial, muito mais ilesos do que os Estados Unidos ou a Europa. Então, na verdade, o trabalho de vocês vai, mais uma vez, erguer esse país e fazer com que nós possamos fugir dessa crise. Agora, nessa linha, professora Adila, do que o deputado Patrício nos falou, a construção civil está num momento aí que pode contribuir muito para que o país, o Brasil, saia desse momento de crise, não é mesmo? Isso. A construção civil, como o Patrício falou, comentou, ela é o primeiro setor, o primeiro segmento que alavanca o desenvolvimento do país, por conta das construções, quer elas residenciais ou mesmo infraestrutura urbana, enfim, a construção civil sempre é o mote principal. Ela, neste momento, está meio stand-by para ver como é que vai acontecer as coisas daqui para diante. Mas, com certeza, tudo o que nós fornecemos dentro da academia, dentro da universidade, de conhecimento prático e teórico, para engenheiros e arquitetos, dão oportunidade para os acadêmicos, para os engenheiros contribuírem de outra forma. Como o Patrício falou, a engenharia civil é bastante ampla. O seu segmento de construção civil é um setor, mas a questão hidráulica e a questão de aberturas de portos, barragens, enfim, é um outro setor da construção civil. A questão da infraestrutura urbana é outro setor, assim como a engenharia civil, o leque de oportunidades da arquitetura também é amplo. Então, nós acabamos tendo, dentro da academia, dentro dos cursos, dentro de graduação, várias oportunidades no mercado de trabalho para esses acadêmicos. Professora, para conceituarmos nesse início de programa, qual é a diferença entre um engenheiro civil e um arquiteto? Então, a engenharia civil trabalha com uma parte de execução e o arquiteto com a idealização. Então, para que a gente possa exemplificar e ser mais claro e simples, vamos falar de um grande arquiteto que foi o Oscar Niemeyer. O arquiteto Oscar Niemeyer, que todo mundo conhece, fez Brasília e uma série de obras específicas no mundo inteiro, é uma referência na idealização de um projeto. Ele faz criações, ele imagina, ele tem ideias. E existia um engenheiro, que talvez nem todo mundo conheça, que acompanhou o Niemeyer, que foi o José Carlos Susequinde, que fez todas as obras ficarem de pé. O Niemeyer tinha uma ideia de espaço, de curvas, em todos os seus monumentos, vamos dizer assim, as suas obras, elas tinham essa característica. E essas obras, elas precisariam ficar de pé. Quem é que consegue pensar e raciocinar e projetar para que toda essa estrutura fique completa? Então, a arquitetura e a engenharia, elas são completamente diferentes na sua concepção. Uma tem uma característica um pouco mais humana, uma tem uma característica um pouco mais nessa criação e a outra um pouco mais na razão, na execução. Deixa eu aproveitar e só fazer uma pequena intervenção aqui. Eu li um pouco sobre o Niemeyer também e sobre o engenheiro. E, óbvio, como em todas as profissões, e assim como é com a equipe de TV, você tem o repórter, você tem o cinegrafista, você tem o editor, você tem o cara do áudio. E, às vezes, acontecem discussões, isso também acontece na profissão. E aconteceu muito com o Niemeyer, porque o engenheiro chegava e falava o senhor está louco, esse prédio nunca vai ficar de pé. É impossível você conseguir deixar isso aqui de pé. E havia, aconteciam muitas discussões entre os dois, e muitas brigas, no planejamento de Brasília, você pegar os livros históricos lá e você ler, é muito engraçado. Isso acontece no dia a dia de vocês. Quantos projetos que o engenheiro pega, que o arquiteto desenhou, ele fala ele está louco, isso daqui não dá, não funciona. E aí acontece uma discussão, mas é uma discussão boa. Isso é a base do dia a dia. E foi assim também com o Oscar Niemeyer, o engenheiro que trabalhou com ele. E aí, olha só, foi por causa dessas discussões que nós temos Brasília. E é uma discussão entre o engenheiro e o arquiteto que deu certo. O mercado de trabalho é isso, não é mesmo, professora? É ter a habilidade de conviver com vários profissionais ao mesmo tempo e ter harmonia para que o trabalho seja bem executado. Exatamente. Essa complementaridade entre as diferentes áreas de conhecimento é extremamente rico. Se todo mundo pensasse igual, ia ser uma monotonia absurda. Então, é bom quando existe esse debate, essa discussão, não importa qual a área. E eu imagino realmente o quanto a arquitetura e a engenharia civil devem se bicar, muitas vezes. Eu já tive a oportunidade de construir a minha casa e jurei de pé junto, que nunca mais na vida. Porque além... Não, não, nunca mais, nunca mais. Terminei de construir a casa, vendi e fui morar em um edifício. E se você coloca o arquiteto e engenheiro para conversar do projeto, aí é pior ainda. Não, era o arquiteto, o engenheiro e eu. Pensa. Eu acho que o problema principal no caso era eu. É, no caso do cara que está pagando pela obra, ele é arquiteto e engenheiro. Engenheiro. Ele é formado por natureza. Sim, sem dúvida. Depois que estava tudo encaminhado, eu queria botar mais uma escada ali. Depois tinha mais não sei o que aqui. Aquelas coisas que vocês devem conhecer bem. O cliente é bom e o cliente sempre tem razão. Isso vale para tudo. Depois que você olha a coisa que você contribuiu para fazer, contribuiu não, você impôs que fosse feita daquela maneira, você pensa assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Mas são, sim, profissões altamente complementares. Cada um com a sua riqueza de conhecimento, tanto na área de arquitetura e urbanismo, como na área de engenharia civil, podem formar uma dobradinha maravilhosa. Extremamente rica, sim, que tem argumentos e tem a consistência para entregar para o cliente aquilo que o cliente sonha. Porque o cliente sempre sonha. Isso. Bom, e essa harmonia do mercado de trabalho, a gente está sentindo agora com vários profissionais aqui no nosso Fala Jovem. O nosso programa já está passando bem rápido. O nosso primeiro bloco já vai chegando ao fim. Hoje nós estamos em Joinville, na Unissociais, que nós vamos fazer um rápido intervalo do Fala Jovem com mais música, com mais Samuel. Por favor, Samuel. Voou da tua arte Um passarinho E pousou No meu ninho Branco Um lice eterno Trouxe nas asas O tom da madureza E no trilar Uma canção De paz Um lice eterno Um passarinho Bem na soleira Da minha janela Saltitou um musical Feito um clarim Olhou-me bem nos olhos Investigou o meu eu E resolveu ficar Pousado Em mim Um passarinho No voo inaugural De voar para a vida De voar para a vida Trouxe Trouxe Nas leves asas novas A brisa prometida A brisa prometida Aos meus voos sem fim Um passarinho O meu carinho Meu Às vezes mudo Outras vezes Feliz Feliz Sintonizado Ao canto Ao canto interior Que em mim germinar Porque se criou assim Porque se criou assim De inspiração De inspiração De inspiração Virou arte De arte De arte 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 Virou Vida E canta Canta Em mim Vida 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 E o programa Fala Jovem está de volta, hoje diretamente de Joinville, na Unisociesc, falando sobre mercado de trabalho com os acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. E voltamos, é claro, com a boa música do Samuel, música autoral, não é mesmo? Essa música, é importante que se diga, ela é um poema de Mila Ramos, uma grande escritora aqui de Joinville, ela tem uns 10 livros editados, nos anos 80 ela escreveu muito, ela é demais, os poemas dela são lindos, eu musiquei uns 10 poemas dela de um livro só, e um deles é esse que está, depois a gente fala do CD, mas está no CD, Mila Ramos. Depois a gente volta então para falar um pouco mais sobre o CD, é a arte catarinense. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, o deputado Patrício, também as professoras Lise e Dila, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje no nosso programa Fala Jovem. Bom, e se você está nos acompanhando e tem interesse em levar o programa Fala Jovem até o seu município, até a sua universidade ou escola, faça contato conosco. O nosso e-mail é querofalajovem.gmail.com ou através do telefone, que é o DDD 48 9152 3303. E no primeiro bloco nós falamos muito sobre a questão do mercado de trabalho durante a crise econômica que o nosso país está enfrentando aí. Bom, mas é importante nós falarmos que, de acordo com a CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias, o Brasil forma hoje cerca de 32 mil engenheiros civis por ano. Mas ainda existe uma demanda para formar, no mínimo, 60 mil profissionais dessa área. Como nós falamos no primeiro bloco com vocês, engenharia civil aí está num excelente momento. Não é mesmo a senhora, professora, que lida diretamente com a gestão de pessoas, em contato com as empresas? Tem bastante emprego no mercado? Sim, ainda tem. Há uma demanda por profissionais, não só qualificados tecnicamente, mas qualificados na gestão também. Se vocês olharem para o mercado de trabalho de um modo geral, vocês vão encontrar inúmeros gestores em diferentes modelos de organização que chegam à posição de gestores, na verdade. Eles se formam em engenharia e acabam, no transcorrer da sua vida profissional, assumindo cargos de gerência, coordenação, diretoria, às vezes até presidência de empresas de diferentes segmentos. Na engenharia civil não é diferente. Eu tenho alguns clientes, construtores, e quando a gente começa a conhecer o negócio, começa a conhecer as pessoas, encontra na direção dessas empresas e na gerência dessas empresas, as pessoas com formação em engenharia civil, especialmente. Então, assim, é um mercado de trabalho promissor, não só pela parte técnica, pela absorção do conhecimento básico de vocês, mas que exige também, no seu transcorrer, no desenvolvimento da sua carreira, um aprimoramento em gestão, gestão de negócios, gestão de pessoas, de processos, enfim, para poder realmente avançar, não ficar sempre fazendo a mesma tarefa. No mercado de trabalho competitivo, competitivo, a capacitação é fundamental para ser o diferencial do profissional. Exatamente. E cada vez mais, cada vez mais exigente, cada vez focada mais em resultados, em profissionais que realmente se dispõem a aprender, fazer a diferença, contribuir, efetivamente. Vamos para o público agora, temos pergunta. Por favor, o seu nome, o curso e o semestre. Fala, jovem. Meu nome é Gabriel Cabral, sou do terceiro semestre de engenharia civil, e no bloco anterior, o deputado citou que um dos desafogos da crise seria a criação de empregos na área de engenharia civil. Gostaria de saber se a Assembleia Legislativa já tem projetos para os próximos anos visando essa criação de empregos, e se teria, quais seriam. Boa, Gabriel. Deputado. Gabriel, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação também. Qual é o principal papel da Assembleia Legislativa? Como é do Poder Legislativo? É fiscalizar e contribuir, obviamente, na execução dessas obras junto com o governo do Estado. Por que eu falei na minha palavra anterior que Santa Catarina é um Estado diferenciado? Porque existe uma preocupação muito grande em nós sempre estarmos à frente. Comparando com todos os outros Estados, nós realmente estamos preparados hoje para enfrentar essa crise. Não quer dizer que a crise não vai bater a nossa porta. Ela vai, obviamente. A diferença é que nós vamos estar um passo à frente para poder escapar o mais rápido possível dela. Só uma coisa que o governo do Estado vai estar fazendo agora para poder liberar a construção de novas obras. Nós temos aí vários projetos grandiosos no Estado, como construção de pequenas barragens. Se eu não me engano, são mais de 400 obras, nesse sentido, hoje, que estão paradas no Estado por licenciamento ambiental. Houve uma tratativa do governo do Estado com a participação da Assembleia, com o Fátima, com o IBAMA e também com o Ministério Público e a Justiça, para conseguir a liberação o mais rápido possível dessas obras. Você imagina, no momento de crise, o impacto que vai causar economicamente, financeiramente e, principalmente, na criação de novos empregos, a construção de mais de 400 mini barragens. O que nós precisamos hoje é o quê? Criar energia elétrica e, com essas barragens também, muitas delas, é para alimentar agricultura e cidades. Só que essa construção de barragens vai abrir um mercado vasto para vocês, assim como também para outras áreas. É apenas um dos exemplos do que o Estado está fazendo, junto com a Assembleia Legislativa, para poder fugir da crise e abrir o mercado de trabalho para que vocês não saiam daqui e esbarrem lá fora com a falta de oportunidades. O que eu tenho para falar para todos vocês é o seguinte, não tenham medo. Primeiro, sejam criativos. Segundo, se preparem. Mas, independentemente de ter crise ou não, o melhor profissional sempre vai ganhar mais. E ele tem que estar disposto a muitas coisas. Você, por exemplo, que vai ser um engenheiro, você tem que decidir primeiramente qual é a área que você quer trabalhar, porque engenharia é uma gama de coisas para ser feita. Você pode trabalhar com barragens, só que aí tem que estar preparado a ficar longe da família ou viver muito longe de uma cidade grande, porque, geralmente, uma barragem é feita em uma cidade muito menor, num local com uma habitação dificultosa, para falar assim. Agora, se você quiser trabalhar com urbanismo, hoje nós estamos tendo uma discussão aqui em Joinville sobre a questão do crescimento da cidade, planejamento dela para os próximos anos, e a construção de pontes, elevados, viadutos, abertura de rodovias, tudo isso mexe diretamente com o dia a dia de vocês. Ah, eu quero trabalhar com porto e aeroporto. Perfeito. Nós temos seis portos, seis portos em Santa Catarina. Devemos ser um estado com maior número de portos. Sem falar dos nossos aeroportos e do crescimento que eles vão ter também nos próximos anos, por causa da criação dessas empresas. O que eu quero dizer é o seguinte. A crise vai chegar? Vai. Mas nós vamos ser o último a sentir e o primeiro a fugir dela. E o mercado de trabalho voltado para a área de vocês vai ser o que mais vai absorver as novas vagas. Então, se preparem para trabalhar, porque vocês vão ter espaço. Só precisam estar bem preparados. Porque, óbvio, o mercado é bem competitivo, porque o salário de vocês também é um salário bastante atrativo. Deputado, o papel da Assembleia aí é contribuir para que o Estado cresça, se desenvolva. O senhor foi o autor de um projeto interno para se criar a bancada dos portos e aeroportos, que estão diretamente ligados aí com a questão da economia do Estado. Quais são os objetivos de vocês? É mais ou menos seguir nessa linha, né? Dar mais suporte para que as empresas cresçam e criem mais empregos e a economia se desenvolva. É isso mesmo. Na verdade, nós queremos debater o seguinte. A gente precisa de infraestrutura. Nenhum Estado, nenhum país cresce sem infraestrutura. E isso passa pelo dia a dia de vocês. Então, hoje, acabei de receber uma informação que o Ministério da Aviação Civil liberou mais de 50 milhões de reais para ampliação do aeroporto de Joaçaba. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai atender uma população de 600 mil habitantes, que é aquela região lá. Vai melhorar o número de voos para o oeste do Estado. É mais uma porta, porque hoje nós só temos Chapecó, que é um aeroporto um pouco maior. Nós tivemos a inauguração agora da ampliação do aeroporto de Jaguaruna, que é um aeroporto importante para o sul do Estado. Nós vamos discutir a criação de novos aeroportos, a ampliação dos aeroportos que nós temos hoje, e dos portos também. Eu volto a afirmar. Vale a pena. Porto é aeroporto, construção civil. É a área que vai crescer nos próximos anos, porque, se nós queremos realmente nos desenvolver, nós precisamos do trabalho de vocês. Professora Adila, a senhora que é engenheira, já tem uma boa experiência na área, trabalha na academia. De que forma que o estudante deve se diferenciar para buscar um espaço no mercado de trabalho? Eu acho que a Liz complementa a minha fala, mas é importante que a gente saiba que o engenheiro civil, dentro da academia, ele vai ter os conhecimentos técnicos necessários para fazer a execução de qualquer obra, tanto o engenheiro civil quanto o arquiteto. O que vai diferenciar no mercado de trabalho, o que a gente tem que buscar, é uma atitude diferenciada, um perfil profissional de atitudes novas e nobres. As empresas também buscam isso, a seriedade naquilo que a gente faz. Então, essa atitude é que vai fazer a diferença mesmo nas escolhas. É lógico que isso vai depender muito do perfil da empresa, e a empresa vai buscar isso. Mas quem é sério, quem realmente quer trabalhar, arregaça a manga e faz diferente, vai ter sempre a sua vaga no mercado de trabalho. Falando sobre crise, crise na construção civil, eu já estou formada há algum tempo. Então, eu já vi essa crise acontecer em vários momentos, e muito mais difíceis do que esse. Numa inflação galopadora, que a gente realmente não sabia qual seria o nosso futuro. Num país de bastante recessão, onde o investimento dentro da infraestrutura era grande. E, mesmo assim, o desejo, a vontade que a gente tem de fazer diferente, de construir alguma coisa que vai ficar para sempre, sempre vai ser um motivo maior. Eu vivo dizendo para os alunos, e comento aqui com vocês, a engenharia civil e a arquitetura têm uma nobreza na sua profissão, que é de nós edificarmos sempre uma obra. Por isso que se chama obra, porque vai deixar e eu vou deixar para sempre. Profissões que fazem a diferença. Vamos para mais uma pergunta do nosso público. Por favor, o seu nome, o seu curso e o semestre. Fala, jovem! Meu nome é Josiane, eu sou técnica em edificações, e estou no segundo semestre de engenharia civil. Eu faço parte de controle de execução de uma construtora aqui em Genville. E, segundo os diretores dessa construtora, dos últimos 25 anos, apesar de todas as passagens de crise e tal, é a primeira vez que eles estão sentindo efetivamente. No caso a nossa, a construtora que eu trabalho, ela depende do setor privado, de investimento do setor privado. E isso está na retranca devido à crise que, dessa vez, eu acredito ser uma das mais fortes. Outra pergunta, eu queria me direcionar à psicóloga. A gente está entrando, está ingressando no mercado da construção civil. Então, eu queria saber se existe algum diferencial na questão de trabalhar o nosso psicológico, não deixar isso abalar, e interferindo na nossa execução, o papel como profissional. Então, duas perguntas. Iniciamos com o deputado. De que forma, então, que o poder público consegue incentivar o privado nesse momento? A verdade é que nós somos muito novos. Eu, obviamente, pouco mais velho do que você, mas, de qualquer forma, nós somos muito novos. A gente não viu muitas crises, vimos algumas. E nós, ou a maioria daqui, já nasceu dentro do plano real. Então, o nosso momento é completamente diferente. Nós vivemos num país diferente também. Isso é inegável. Que a classe média está crescendo, que as pessoas estão conseguindo sair da pobreza, que o Estado está crescendo, também é inegável. Mas vale um dado importante. O número de novas obras em Joinville cresceu muito mais do que nos últimos dois anos. Pedido para a construção de novos edifícios, esse ano é muito maior do que nos últimos dois, três, quatro anos. Ou seja, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, o mercado está acreditando que realmente ele vai passar por essa crise e vai haver procura. porque a gente sabe, olha só, quantos daqui, quantos de vocês já tem o seu apartamento? Quantos têm uma casa no seu nome? Talvez nenhum, talvez poucos. Então, todos vocês vão ter que comprar uma casa em algum momento. Todos vocês vão querer casar, vão querer ter sua família. Então, eu estou falando apenas de um grupo. Agora, você pega essa universidade inteira e multiplica isso pelo número de alunos, de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, que vão consumir, que vão precisar comprar os seus apartamentos, seus empreendimentos. A crise é difícil? Ela é difícil. Eu acho que tem dois setores que sofrem muito imediatamente com a crise. O primeiro deles é o setor do entretenimento. Porque a primeira coisa que você corta no seu dia a dia é a viagem, é o passeio. Apertou o dinheiro, o que você faz? Vamos ficar em casa. Então, é o primeiro setor que sente. E o segundo, obviamente, é o da construção civil, porque ele é um investimento de longo prazo. E todo mundo tem medo de fazer um investimento de longo prazo, principalmente quando você começa a falar de crise. Mas no primeiro momento, primeiro momento que a pessoa sentir que essa crise vai acabar daqui a três, quatro, seis meses, no primeiro momento que a imprensa começar a dizer, olha, estamos melhorando, o número de empregos está aumentando, a indústria está realmente confiante, teremos um final do ano com muitas vendas, o Natal vai ter crescimento, acabou a crise de vocês, está todo mundo na rua comprando de novo, e o setor imobiliário volta a crescer. E só para trazer um índice, para encerrar a minha fala aqui, importante, para você ficar um pouco mais tranquilizada, no ano passado, o Brasil cresceu 0%, Santa Catarina cresceu 3%. Para esse ano, já é confirmado que Santa Catarina vai crescer 3%, mas pode crescer 6%. Isso quer dizer que o nosso crescimento vai ser quase igual o da China. Mesmo diante de tudo isso. E mais, de todos os países do mundo, Santa Catarina, se fosse um país, seria o segundo país do mundo em número de empregos. Só perderíamos para a Singapura. Não quer dizer que nós não temos que estar preocupados. Tem. Todo mundo vai economizar, vai fazer a sua parte, mas nós vamos fugir da crise. Olha, agosto, na pior das hipóteses, em setembro, nós já vamos ter um quadro muito melhor. Pode confiar. E agora, professora Liz, então, respondendo a pergunta da nossa plateia, de que forma trabalhar o psicológico nesse início de carreira profissional? Certo. Bom, começo pelo processo seletivo. Dá frio na barriga, dá. Sem dúvida nenhuma. O primeiro processo que eu participei como candidata eu balancei a cadeira o tempo inteiro, para trás e para frente. Surpreendentemente, fui escolhida. Não sei por quê, mas, enfim, funcionou. Tem dessas coisas. Nós não sabemos o que está passando na cabeça do entrevistador. O entrevistador pode estar procurando qualquer perfil. Agora, uma coisa é certa. As empresas querem pessoas que são capazes de tomar posse daquilo que fazem. O que significa isso? Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Eu tenho que crescer. A gente não pode entrar em uma empresa esperando que a empresa vai nos fortalecer, vai investir na gente, vai pagar o cursinho, vai pagar o inglês, vai pagar isso, vai pagar aquilo, para talvez um dia eu trazer resultado. Não. A gente tem que investir em nós mesmos. Isso é fundamental. As empresas querem pessoas que pensam, que questionam, que sabem vender os seus argumentos. E vender argumentos, gente, não é vender gato por lebre. Tem que ter consistência. Então, assim, eu tenho que estudar muito, mas muito mesmo. Eu tenho que estar muito preparado. As empresas não querem robôs. As empresas querem gente pensante, gente crítica. Mas a crítica passa pela postura do indivíduo. Eu posso criticar qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde a roupa de uma pessoa até o pensamento que ela desenvolveu como argumento. Mas eu tenho que fazer isso com base, com consistência. Se eu vou criticar a roupa, é porque essa roupa realmente não cabe nesse momento. A gente tem que efetivamente se preparar. Se preparar para esses processos. Eu tenho que conhecer a empresa que eu estou indo. Para atuar na área de vocês. Engenharia ou arquitetura. Ok. Se preparem. Estudem a empresa. Que empresa é essa? O que a Tigre faz? O que a Arroga faz? O que a Multibraça, o Whirlpool faz? O que o Maimbraco faz? A gente tem que saber quem é o nosso cliente potencial. Nós não queremos conquistá-lo. A gente tem que chegar lá, sim, com dados e fatos para argumentar e para discutir. Então, assim, gente, se eu começar a falar sobre isso, eu vou falar umas seis horas sem parar. Não dá tempo para isso. São muitas dicas, não é, professora? Bom, vamos para um rápido intervalo. Hoje o Fala Jovem está diretamente de Joinville, na Unisociesc. E vamos, é claro, com a boa música do Samuel. E vamos, é claro, com a boa música do Samuel. Nevoeiro que acorda, neblina, que existe em todos nós. Arco-íris de brilho ofuscante em uma cabeça oca, Oca de imperfeições Oca de imperfeições De um louco que vive só na profusão dos fatos Perdendo a essência do seu ser Assoalho foge dos pés Com o sopro de deuses viciados A espera da nave Que já se perdeu Tempestade que ronda A oblação de mirar Sol distraído Distante, ancorado Ancorado A espera de nós Escalé A espera de nós Escalé Analogia à parte Somos loucos de pedra A representação conturbada Destes realismos baratos Contos Viagens, miragens A se espalhar na terra Cópias de um ser distante Que nem mesmo Vamos lembrar No palco do dia a dia Que não admite atrasos Em covas de ostentações Em covas de ostentações Teatro do ser Obrigado Este é o programa Fala Jovem Uma iniciativa da TVAL Que é o canal de televisão Da Assembleia Legislativa De Santa Catarina E hoje nós estamos Diretamente de Joinville Na Unisociesc Com os acadêmicos Dos cursos de engenharia civil E arquitetura Falando sobre mercado de trabalho Com a boa música Do Samuel Samuel, muito obrigado Mais uma vez Obrigado aos nossos especialistas Convidados Quero voltar a esse terceiro bloco Professora Dila Nós estamos num momento Em que se fala muito Sobre sustentabilidade O engenheiro Hoje O arquiteto O profissional Dessas áreas Da construção civil Eles precisam ficar Muito atentos A essas questões Não é mesmo? Com toda certeza Acho que sustentabilidade É o tema da atualidade E a gente vê vários programas Na TV E tem algumas informações Com relação A questão da água Em especial Nós estamos vivendo Uma crise da água Importante E cabe a esse profissional Da engenharia civil E da arquitetura Cuidar, zelar Pelo bem maior Que é o nosso patrimônio Terra e água Então tudo isso Contribui Para a questão Da sustentabilidade As próprias construções Edificações Elas são De alguma forma Vão contribuir Para esse meio E a gente precisa estar Muito envolvido Num tema tão atual Então sustentabilidade É algo que eu considero Um dos assuntos Mais importantes E relevantes Do nosso No nosso momento Para a engenharia Para a arquitetura Sustentabilidade É essencial Legal, professora Agora eu quero saber Aqui do nosso público Quem já trabalha Por favor Levanta a mão Imaginei que fosse A grande maioria Agora quem trabalha Na sua área Ou da engenharia civil Ou da arquitetura Levanta a mão Bastante gente também Bom, vamos fazer o seguinte Perguntar para você Que está ali Rapaz Aquela moça Por favor O seu nome Em qual empresa Que você trabalha? Tamires MR Engenharia e arquitetura E há quanto tempo Tamires Trabalhas lá? Há três meses Três meses Mas eu já estagiei Outras vezes Em outros escritórios Legal Você faz engenharia e arquitetura? Arquitetura Arquitetura, legal Além da Tamires Quem mais Quem mais Vamos Por favor Rapaz de jaqueta preta Ali O seu nome O seu curso E qual empresa Que você trabalha? Meu nome é Levi Jeremias da Silva Meu curso É engenharia civil Eu trabalho Na Autopista Litoral Sul Legal Sou analista De engenharia Legal Professor Adila Como nós percebemos aqui Grande parte Dos acadêmicos Eles já trabalham Na sua área Mesmo durante O curso superior Isso faz o diferencial Para quando se forma Entrar bem no mercado de trabalho Já está no mercado de trabalho Na verdade Faz toda a diferença O profissional que está trabalhando Que está fazendo estágio Ele acaba aprendendo De forma prática O seu dia a dia Da profissão Quando eu fiz engenharia civil Eu era simplesmente Uma acadêmica E no meu estágio É que eu comecei A aprender um pouco Sobre engenharia E lá no estágio A gente já está Na nona fase Na oitava fase E isso Acaba que O profissional Engenheiro Ele fica muito Inseguro Na sua profissão Quando ele recebe Seu diploma E começam As suas assinaturas De projeto O profissional Que vem com isso Desde a primeira Segunda Terceira fase Ele já vem Com uma bagagem De informação Importante Para a sua Contribuição profissional Então esse engenheiro Esse novo engenheiro Que vem com Os assuntos da academia E também a parte prática Tem uma formação Muito mais completa Do que um profissional Que acaba não tendo isso Então a oportunidade Que a gente tiver De participar De fazer estágio É sempre muito importante Porque contribui Para a sua formação Legal Vamos para mais perguntas Da plateia Quem é o próximo A fazer pergunta Quem está com o microfone Seu nome O seu curso E o semestre Que você está estudando Boa noite O meu nome é Rodrigo Eu sou técnico Em edificações E estou cursando O sétimo semestre De arquitetura e urbanismo Eu trabalho já há cinco anos Numa empresa multinacional Em São Francisco do Sul E que o nosso produto Acabado é um produto Extremamente pesado Para transporte Tem bastante dificuldade Para o escoamento Desse material E aqui na região A gente tem uma malha ferroviária Que é utilizada Mas teria um potencial Muito maior Então o deputado Comentou sobre Os investimentos Em aeroportos Em portos Também Mas a questão Das ferrovias Qual que é a visão Do estado Quanto a isso Que é muitas vezes Um investimento federal Mas qual o impacto Que o estado pode Fazer Para trazer esse investimento Uma outra pergunta Também Qual é o incentivo Do estado Para que as empresas Que já são implantadas Aqui há um bom tempo Mesmo porque é um bolo industrial Se adequar A sustentabilidade Qual o apoio Que o estado dá Para que elas Façam projetos Que se adequem Ao sistema De sustentabilidade Legal Boa pergunta Deputado Vou começar Respondendo De trás para frente Começo falando Sobre a questão Da sustentabilidade Eu até estava discutindo Essa semana E vem muito bem A calhar isso O ICMS verde Que é um assunto Que tem se falado Em várias regiões Do país Santa Catarina Ainda não aplicou Isso poderia estar Contribuindo para as empresas Para que elas pudessem Estar recebendo Uma parte dos recursos Dela E investimento Para a área De sustentabilidade Para preservação De meio ambiente E tudo mais Eu comecei a estudar Justamente sobre essa questão E nós queremos agora Apresentar para O secretário de fazenda Para o governo do estado E para a assembleia também Um projeto direcionado Ao ICMS verde Alguns estados Já estão aplicando Não é muito fácil Como você fala Sobre a questão Do carbono Por exemplo Que o pessoal Consegue reverter o carbono Em dinheiro Aquelas coisas Mas Hoje ainda tem Uma dificuldade Muito grande também Para conseguir Fazer Essa troca Então O ICMS verde É a mesma coisa Só que assim É uma progressão Nós estamos progredindo Nesse assunto E nós vamos começar Uma discussão Dentro da assembleia Sobre isso também Para poder ajudar As empresas Para que elas também Tenham a sua contribuição Na área ambiental Falando sobre a questão Da sustentabilidade ainda Eu acho que esse é O grande pulo do gato Para vocês Quem pensar Em cidades sustentáveis Vai ser o grande diferencial E o cara que estiver preparado Pensando nisso Vai conseguir ganhar muito dinheiro E falando sobre A primeira questão Das ferrovias Eu discuti também Essa semana Isso Fui em uma reunião Na Fiesc Onde nós falamos Sobre a questão Das ferrovias E aliás Um desses projetos É sobre a construção Da ferrovia do frango Que é uma ferrovia federal E a grande discussão agora É ou ela passa por Itajaí Ou ela vem por Mafra E vem até São Francisco do Sul Já tem um projeto Da Fiesc Para dizer qual é o melhor traçado Como fazer Uma segunda ferrovia Que pode sair Já está tudo encaminhado Para que aconteça É a ferrovia litorânea Que vai ligar Os seis portos Que nós temos hoje Em Santa Catarina Ele passaria De Itapuá Até Laguna E interligando Todos os nossos portos Que seria um avanço Significativo Para a gente Você imagina Ter uma ferrovia Ligando todos os nossos portos Nenhum país Do Hemisfério Sul Teria algo como isso Seria o grande diferencial Na parte de logística E para a atração De novas empresas também E isso também Esse projeto Já está concluído Já está na parte ambiental E de análise Para conseguir a busca Desse recurso Mas vai sair Vamos para a próxima pergunta Da nossa plateia Por favor O seu nome O curso E também o semestre Fala jovem Boa noite Meu nome é Tatiane Eu estou cursando O quinto semestre Da faculdade de arquitetura E urbanismo A minha dúvida A minha pergunta É para a Lise Em relação Assim ao mercado De trabalho Após a formação Eu queria saber Se é correto As empresas Se é legal As empresas Querem pagar O piso salarial Abaixo Do valor Para recém-formados Boa pergunta Piso salarial É lei Professora De um modo geral As empresas Adotam determinadas Regras e políticas De remuneração Eu acredito Que as empresas Que são estruturadas Realmente Que são grandes Dentro da construção civil Também sigam Esse padrão Tem que ver Qual é a política Dessa organização Em termos de carreira E de remuneração Porque a empresa Pode propor De repente Que você entre Em uma determinada Faixa salarial No seu período De experiência Ou enquanto Você está atuando Como trainee Porque em paralelo Vai haver um grande investimento Em todos os profissionais Que entrarem Nessa condição E esse investimento Não é só calcado Em colocar o profissional Para fazer uma tarefa Mas é formá-lo E complementar A formação Que ele já traz Da universidade Naquela atividade Especificamente E a legislação Permite uma certa Malheabilidade Nesse sentido Porque nesse tempo A empresa está investindo Também Na tua qualificação E se você chegar No final Do programa De treino E dizer assim Não quero mais Estou indo embora Você está levando Todo o conhecimento Contigo E você pode ir Para uma outra empresa E já chegar lá Com esse conhecimento Para oferecer Por favor Eu vou contribuir Aqui com a Liz Na pergunta da aluna Eu também não desconheço O piso da arquitetura Mas o da engenharia civil São seis salários mínimos Existem dois órgãos Dentro da engenharia civil E da arquitetura Um é o CREA Que é o Conselho Regional De Engenharia e Agronomia E outro é o CAL Que é o Conselho de Arquitetura Que eles têm regulamentos próprios Com relação a pisos salariais Para esses profissionais Então independente Da política de RH De algumas empresas Esses conselhos Eles também têm poder De vetar Alguma contratação Nesse sentido Então se você É o responsável técnico Faz assinatura De responsabilidade técnica Tem a RT lá Dentro da sua empresa O Conselho Regional Tem como dizer Que você deve receber Um piso mínimo Então ele também Te ajuda Além das legislações De RH Das políticas nacionais De trabalho Também tem um conselho Que rege essas profissões Assim como o CREA Nós também temos o CAL Agora se você não faz Essas análises Não é o responsável técnico Atua em outro setor É óbvio que a empresa Ela tem alguma autonomia Para poder flexibilizar O seu piso salarial Tá bom? Legal Vamos para a plateia Próxima pergunta Por favor O seu nome O curso semestre Fala jovem Meu nome é Clayton Eu faço engenharia civil Estou na segunda fase E eu queria saber É um tema que não foi muito debatido Em relação a mobilidade urbana Principalmente aqui de Joinville Manau Super tranquila Comparando a caminho Para Indaial Mais tranquila ainda Para Jaraguá Bem tranquila Então assim Se você for comparar Com outras cidades A nossa mobilidade urbana É péssima no país inteiro Por isso que eu disse O pulo do gato Vai ser o cara Que se especializar Nisso Na sustentabilidade E nas cidades modernas Porque assim Ninguém quer abrir mão De andar de carro Ninguém aqui Ninguém aqui Quer andar de ônibus Ninguém aqui Quer andar de metrô Ninguém aqui Quer andar de bicicleta Tudo bem A gente vai entrar Em uma discussão Do nosso transporte público Ok? Mas não interessa As pessoas gostam do carro O brasileiro É apaixonado por carro E se você fizer Uma pesquisa mundial hoje Talvez nenhum outro País do mundo Tenha um povo Tão apaixonado por carro Todo mundo Ou pelo menos Quase todas as famílias Tem no mínimo Um veículo em casa Ou dois E se você for olhar hoje Os veículos Andam na sua maioria Com uma ou duas pessoas Com capacidade Para quatro ou cinco Isso também é a mobilidade É assim Você pode construir Quantas rodovias você quiser Você não vai melhorar o trânsito Foi feita uma pesquisa Na Inglaterra E eu tive a oportunidade De ler essa pesquisa E eu acho que vocês tinham Que botar isso Num dia de discussão Dentro da sala de aula Foi feita uma pesquisa Na Inglaterra Professoras E foi feito o seguinte Você pode abrir Quantas rodovias você quiser E foi feito isso A mobilidade urbana Não melhora uma vírgula Por incrível que pareça Fiquei extasiado Eu li aquilo Briguei Não concordei E li de novo Você pode abrir E alargar O quanto você quiser Uma rodovia Ela vai continuar Congestionada Quanto maior o fluxo Quanto mais Você der oportunidade Para o veículo andar Mais carros Você vai colocar na rua Mas assim Querem ganhar muito dinheiro Querem ser grandes profissionais No futuro Estudem muito Sustentabilidade E mobilidade urbana Cidades modernas E o que fazer Como gerenciar O transporte Público ou privado E a construção De novas casas Novos edifícios Então tudo isso Tem que se levar em consideração E agora vamos conversar Com o cara que transforma Poemas em música Samuel Como começou esse Esse amor Pela música Eu estou acertando Eu acho que você acertou Porque começou com a escrita Com a leitura A princípio E depois com a escrita E depois como mostrar Como mostrar O que a gente escreve A gente escreve Para o outro Eu sempre escrevi Para o outro Para o outro ler Para o outro conhecer A minha verdade Que também é a verdade de todos Afinal de contas Estamos todos juntos O barco é o mesmo Então eu queria mostrar isso E aí Mas como que eu vou mostrar Para fazer livro Era difícil Há 30 anos atrás 25 Vamos diminuir isso E então Ganho um violão E aí começo a fazer As primeiras notas E coisas e tal Com o tempo Depois de alguns anos Com o violão E aprendizado e tal Aí eu começo a pensar Pô, e agora que eu posso usar Aquelas escritas Que eu fazia Alguns textos Alguns poemas E musicá-los E aí começou assim Começou musicando os poemas Hoje faço música De poemas De poetas locais Poetas conhecidos Nós estamos precisando muito De algo a mais Acho que todos precisamos Desse algo a mais Precisamos de profissionais Grandes profissionais Como vocês serão Mas precisamos também De sentimentos Isso está em falta E a arte Ela é a única que chega nisso Em sentimento Porque se você tem poesia no olhar Você tem sentimento Ela se não tem Tudo está muito duro Tudo está muito pedra Tudo está muito Bater Nada É para juntar Então o que eu faço é isso É falar do cotidiano das pessoas O cotidiano que eu vejo E que batem com a história de cada um E quando você começa a contar a sua verdade Você vê que a verdade não é sua Porque a verdade é a única O verdadeiro poeta CD novo Tem CD novo Oh rapaz Traz aí Vamos mostrar Aproveitar então aqui Para mostrar para o nosso público O CD novo Do Samuel Isso É aqui? Isso Por favor Teatro do Ser O nome do CD se chama Samuel Moraes Que é a música anterior que toquei Esse CD foi feito total aqui em Joinville É um CD patrocinado pela prefeitura Através do SINDEC Esse projeto teve grandes músicos de Joinville Que participaram E vou citar o nome deles Porque senão depois eles ficam cabreiros comigo Teve uma direção musical Do Gabriel Vieira Estou um pouco nervoso Gabriel Vieira Que ele também é um multi-instrumentista Aqui da cidade Mixou também Fez a master também do CD Teve Fábio Oliveira Fábio Oliveira é vizinho E um pianista a nível mundial Ele poderia estar tocando onde ele quisesse Teve Júnior Gonçalves Que é um violonista Que fez os arranjos Grande violonista Que já tocou na orquestra aqui de Joinville Ele é um querido Grande amigo também E tem Luciano Caetano Luciano Caetano é um baterista formidável E tem uma voz E toca vários instrumentos também Show de bola E tem Samuel Moraes Samuel, muito obrigado pela sua participação Aqui no Fala Jovem Quero agradecer também aos nossos convidados As professoras Professora Lise Muito obrigado pela sua participação no Fala Jovem Eu que agradeço Foi um prazer estar com vocês Sucesso a todos Professora Dila Muito obrigado por participar E por trazer as suas turmas aqui Para que a gente consiga aí Debater um pouco mais sobre o mercado de trabalho Isso Gostaria de fazer um agradecimento Especial aos acadêmicos Aos professores que também contribuíram Para que eles estivessem aqui Eu acho que essa discussão Esse debate é importante E a instituição Ela tem esse compromisso De contribuir Através da educação E da tecnologia Para essa sociedade Deputado Nosso tempo está terminando Muito obrigado pela sua participação No Fala Jovem Obrigado Arão Obrigado a todas as pessoas Que estão aqui acompanhando a gente Lembrando Que são opiniões Que são colocadas aqui E o mais importante É o que cada um Possa levar E possa Usar Isso aqui que foi falado E quem sabe Possa servir de exemplo Para ele poder obter uma carreira brilhante E importante Curtiu o programa Fala Jovem? Então corre lá na internet Porque os nossos programas Estão disponíveis Na Agência AL E para acessar Basta AgênciaAL.alesc.sc.gov.br Clique em TVA Depois em programas Em produções Que lá estão todos os Fala Jovem E ainda outros programas Da programação da TVA Muito obrigado pela presença de todos Muito obrigado ao Unisociesc O programa Fala Jovem Vai ficando por aqui É claro Com mais música Com Samuel Tchau Aplausos Aplausos Amar é que é difícil Amar é que é difícil Viver É fácil demais Repare os robôs ali parados Repare os robôs ali sentados Aplausos 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 Caminham Caminham Conversam Estáticos Aplausos 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 A outra face A outra face Para o mal Onde se humilhar É ser normal É estar preparado ao perdão Que meio ao desdém da pouca inteligência humana Ele é o único sentimento que provém Da natureza do homem Que é capaz de perceber Que a vida não é só ter Ela é mais que ilusão Mais que a própria emoção Ela é mais que ilusão Errou Amar é que é difícil Amar é que é difícil Viver É fácil demais Fala em dar a outra face Para o mal Onde se humilhar É ser normal É estar preparado ao perdão Que meio ao desdém da pouca inteligência humana Ele é o único sentimento que provém Da natureza do homem Que é capaz de perceber Que a vida não é só ter Ela é mais que ilusão Mais que a própria emoção Ela é mais que ilusão Pra ser vivida Passo a passo Sem atropelos E no mínimo Toque e olhar Surriso Ou numa única palavra Amar Ele pode aflorar Ele pode aflorar Errou Pode aflorar Errou Ou numa única palavra Amar Obrigado Fala 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 jovem Fala Fali Fala Falo